Olá, meus amores do sétimo ano! A PRO está de volta com mais uma aula. Gente, e a nossa aula, que é a aula de número 16, vai ser a aula de recapitular, ou seja, de revisar. Após esse período, né, que vocês estavam só fazendo atividade, verificação de nota, então, após esse período, a PRO resolveu, com essa aula, recapitular todos os conteúdos que a gente viu até o momento no capítulo 2, porque, em seguida, a gente já vai entrar nos conteúdos novos do capítulo 3, ok? Então, no capítulo 2, certo, sétimo ano, a gente estudou o quê? Pronomes, verbo, acentuação dos ditongos, ei, oi e eu, certo? Então, foi todo esse conteúdo que a gente já estudou no capítulo 2. Então, começando com o pronome. A gente viu que o pronome é o quê? Qual é a definição de pronome? Para quem já assistiu às aulas, já deve ter aprendido, não é isso? Então, pronome são palavras que servem para substituir o nome. Ou ele substitui, ou o pronome também pode acompanhar o nome. A gente vai ver qual é a classificação desse pronome quando ele substitui o nome e quando ele só acompanha o nome, certo? Observe aqui, eu tenho a palavra Maria, que é um substantivo o quê? Substantivo próprio, isso mesmo. Maria foi ao parque cedo. Se eu quiser reconstruir essa frase, eu utilizando, substituindo a palavra substantivo próprio Maria por um pronome, Qual é o pronome que eu vou utilizar? Ela, que é o pronome da terceira pessoa do singular, né? O pronome pessoal do caso reto. Eita, a pró já está dizendo até a classificação, mas a gente vai ver isso direitinho, certo? Veja aqui, ó. Como é que o pronome se classifica? Pronomes pessoais do caso reto e oblíquo. Pronomes relativos, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, pessoais de tratamento e os pronomes reflexivos, certo? Então, é essa aqui a tabelinha que mostra a classificação dos pronomes. Pronomes, mas, como eu falei, que existe o pronome que substitui o nome, né? Que pronome, a definição do pronome é essa, é a palavrinha que substitui o nome ou então acompanha esse nome. Então, como eu falei que existe pronomes que acompanham o substantivo e existem pronomes que substituem o substantivo, a gente vai ver a classificação dele agora. Então, ó, os pronomes substantivos e adjetivos. Então, é essa a classificação. Além de duas classificações, os pronomes possuem duas funções específicas, certo? Para cada função há um nome. Vamos ver aqui, ó. Pronome substantivo. Então, lembre-se. Substituir, substantivo. Então, ó. Pronome substantivo é aquele que é usado somente para substituir, certo? Como no caso do exemplo de Maria. Lembra? Aqui, como exemplo, vamos aqui, ó, retomar um pouquinho. Ó, lembra desse exemplo? Maria foi ao parto cedo. Então, quando eu utilizei, ó, ela, o pronome da terceira pessoa do singular, então, o que aconteceu? Eu substituí, né, a palavra Maria pelo pronome ela. Então, quando eu tenho essa técnicazinha, quando eu posso fazer isso, né, substituir o nome pelo pronome, eu vou ter um pronome substantivo. Observe, ó. A menina foi embora. Então, substituindo a palavra a menina, certo? Então, eu vou ter que colocar no lugar de menina, eu vou ter que colocar ela. Logo, ela aqui vai ser um pronome substantivo. Vai ter função de pronome substantivo. Aí, classificação desse pronome, nós vamos chamar de quê? De pronome pessoal. Ó, no caso, ré. Aqui eu tenho um pronome adjetivo. Pró, o pronome adjetivo é o inverso do outro, né? Aqui, enquanto o pronome substantivo eu substituo, aqui no pronome adjetivo, o que é que eu faço? Ele acompanha. Tá, ó, serve para modificar ou alterar um substantivo. Então, eu costumo dizer que o pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo. Ele fica ali do lado, ó. Minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Observe que eu tenho o substantivo casa e que ao lado dele, antes dele, né? Tenho o pronome possessivo minha. A mesma coisa acontece com a palavra ação. Ação é o substantivo e esta é o pronome adjetivo. Por que que esta é um pronome adjetivo? Ele tem função de pronome adjetivo, porque está acompanhando um substantivo. Não é classificação, é uma função, certo? A classificação desse pronome, você classificar o pronome, esta vai ser o quê? Pronome demonstrativo. Isso mesmo. Então, vamos aqui, ó. Também a gente estudou no capítulo 2, verbo. Que verbo é aquela palavra o quê? Variável, que nós podemos conjugar no presente, pretérito e futuro, né? E que também pode indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. O que foi que a gente estudou sobre verbo, professor? A gente estudou tempo, que são três, né? Presente, pretérito e futuro. A gente estudou modo, que também são três. Modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Estudamos as conjugações e as formas nominadas, certo? Também, sobre verbo, lembra que a gente estudou a estrutura do verbo. Gente, a estrutura do verbo é a gente saber que existe, que o verbo tem três pequeninas partes. Quais são as partes do verbo? Como é que o verbo é formado? Então, a gente viu que o verbo é formado por radical, vogal temática e desinência. Lembram? Então, radical, que é aquela parte significativa do verbo, a partezinha a qual eu posso, a partir dela, eu posso conjugar o verbo em outras pessoas e em outros termos, certo? A vogal temática é justamente a vogalzinha que vem logo depois do radical. E a desinência é o quê? É a terminação do verbo. Essa desinência, ela vai indicar o quê? Indicar o modo, o tempo, o número e a pessoa do verbo, ok? Então, veja aqui, ó. Agora, a gente vai rever o que a gente também estudou no capítulo 2, que foi o quê? A acentuação dos ditongos. Eu, oi e ei. Então, mas primeiro, a gente viu para que serve a acentuação de uma palavra, certo? Então, gente, a acentuação de uma palavra serve justamente para a gente aprender, para a gente saber pronunciar aquela palavra. Porque se, ó, a palavra tem uma palavra, por exemplo, tem a palavra secretária e tem uma palavra secretaria, certo? As ambas, as duas, né, no caso, elas são escritas todas da mesma forma. As duas palavras, elas não têm nenhuma letrinha a mais, nenhuma letrinha a menos. O que é que ela tem de diferente? O que é que vai diferenciar a palavra secretária de secretaria? É justamente a acentuação. Em secretária, eu tenho o quê? Certo? O acento agudo. Já em secretaria, eu não tenho o acento. Então, é para isso que a acentuação serve, para a gente aprender a pronunciar, principalmente pronunciar e escrever corretamente as palavras. Então, vamos aqui, ó. A nossa língua, que é a nossa língua portuguesa, falando de acentuação, ela tem o quê? Três tipos de acentos gráficos. Considerados acentos gráficos. Lembrem-se, aquele tiozinho que a gente coloca no N, A, T, O, ele não é considerado na nossa língua, até o momento, né? Não possa ser que com o tempo ele possa ser considerado, mas não é considerado, certo? O tiozinho não é considerado acento gráfico. Na nossa língua portuguesa, a gente tem três acentos gráficos. Que é o acento agudo, esse tracinho aqui. Nós temos, ó, o acento agudo em sofá, chulé, café, pé, né? E temos também o acento circunflexo, que muitos dizem que é o chapeuzinho, né? Então, acento circunflexo, que indica que a vogal tônica possui o quê? O timbre mais fechado. Então, colônia, ônibus e você. E temos também, que vocês vão estudar mais na frente um pouquinho, o acento grave. Que é o acento que é o contrário do acento agudo. Esse acento grave é justamente o acento indicativo da crase, certo? Então, ó, fui à festa, certo? E o azinho tem esse acento contráriozinho, o contrário do acento agudo. Então, na nossa língua portuguesa, nós temos três tipos de acento grave. Acento agudo, circunflexo e acento grave, ok? Então, ó, agora os ditômos. Ei, eu e oi, né? Então, essas palavrinhas, ou palavras com esses encontros ditômos, você já sabe que é o quê? Encontro de vogais na mesma sílaba, certo? Então, quando eu tenho ditômos, é porque aquela vogal, ao separar a sílaba, ela permaneceu na mesma sílaba. Então, devemos acentuar a vogal dos ditômos, ei, eu e oi, quando tônicos em palavras oxítonas, oxítonas, a prônvula língua, e palavras monossílabas. Então, o que são palavras oxítonas? É aquela palavrinha justamente que a última sílaba é a mais forte. E monossílaba é aquela palavra constituída apenas por uma sílaba, como no caso de pé, né? Então, aqui, ó, papéis, observe que eu tenho e, e a palavra era papel. Quando foi para o plural, formou um ditongo e esse ditongo vai ser acentuado. Céu é acentuado, herói, niterói, ilhéu e carretéis, certo? Mas, tem uma regrinha aqui, lá de 2009, houve-se uma reforma no novo acordo ortográfico, né? Na ortografia das palavras. O que aconteceu? Existiam palavras que antes de 2009, elas eram acentuadas, essas palavras terminadas nesses ditongo, que são as palavras ideias, de boia, o que mais? Boia, paranoia, heróico. Então, essas palavrinhas, antes do novo acordo de 2009, elas eram acentuadas, mas aconteceu esse acordo, certo? E essas palavrinhas perderam o acento. Por que que elas perderam o acento? Porque diz o seguinte, é importante observar que o novo acordo ortográfico da língua portuguesa que entrou em tribuna em 2009, Esses ditongos, olhe, os ditongos, ei, oi e eu, deixaram de se receber o acento porque quando eles forem tônico, ou seja, quando forem fortes, mas em palavras paroxítonas. Na regra anterior, nós tínhamos em palavras oxítonas e monossílabos, certo? Mas, em relação a palavras paroxítonas, eles perderam o acento, ideia, no caso, papel, olha. Então, ideia, observe que aqui eu tenho uma paroxítona porque o E é mais forte, certo? Isso é para, ok? Então, ó, boia, heróico e paranoico. Então, essas palavrinhas perderam o acento por conta do novo acordo ortográfico que não é mais para acentuar. as paroxítonas que têm esses ditongos, ok? Nossa aula de revisão termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus!